Estou aqui com o autor Adeildo Vieira, que vai falar com a gente sobre o lançamento do seu livro Maestro Chiquito, o Metalúrgico dos Sons, que vai acontecer na Casa de Cultura Hermano José no dia 26 de janeiro, às 7 horas da noite. Oi Adeildo, obrigada por conversar um pouquinho com a gente. Eu queria saber de onde veio a inspiração para escrever esse livro. Olha, eu sou jornalista por formação, sou músico por devoção e por atuação. Então, achei bom juntar esses dois propósitos de viver e de atuar na vida para contar a história desse maestro. E essa oportunidade me foi dada justamente através do programa de pós-graduação em jornalismo aqui da Universidade Federal da Paraíba. E resolvi contar essa história. A inspiração se deu justamente pela natureza do maestro, a história dele, a história de vida dele, que precisa ser contada, porque eu acho que ele, por tudo que ele fez, ele precisava de maior reconhecimento e maior conhecimento da sua história. E foi esse o propósito, foi essa inspiração que eu tive. E como você enxerga a importância desse livro, desse material para a comunidade acadêmica? Em primeiro lugar, acho importantíssimo que a Universidade Federal da Paraíba se debruce, as universidades públicas gratuitas e de qualidade como a nossa, se debruce sobre personagens culturais da envergadura de Chiquito. E eu acho que a universidade, dessa forma, ela está proporcionando com que pessoas conheçam a história de Chiquito e pessoas que tenham uma vida parecida com a dele, vamos dizer assim, o tenham como um paradigma, uma pessoa inspiradora para os seus propósitos de viver. Então, acho importante demais conhecer essa história. Sou muito grato à Universidade Federal da Paraíba, sou muito grato a Chiquito, e eu acho que estamos dando uma grande contribuição para a história, contando a vida desse maestro. Muito obrigada, Deildo. E você que ficou com o interesse de adquirir esse livro, após o seu lançamento, você pode encontrá-lo na Editora União ou na Livraria do Luiz, pelo valor de R$ 30,00. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto